Fala galera da GFight, hoje o convidado da nossa resenha é Glover Teixeira, que vai ser reserva agora da luta entre Ian Blachowicz e Israel Dadesânia. Glover, muito obrigado pela atenção aí, cara. Pô, valeu, cara, claro. Glovão, vamos começar aqui então a entrevista, sei que você tá de quarentena aí, tá no quarto, não pode sair ainda, vamos começar aqui rapidinho. É, agora não pode sair até a luta, né, pessoal, só pode sair com ele, com o carro deles, né. Sim, o regime de quarentena tá rígido aí, né. Vamos lá, Glovão, cara, primeiro eu queria, como é que é pra você estar nessa semana de luta, né, você tá numa semana de luta, mas não sabe se vai lutar, como é que tá isso aí na tua cabeça, cara? Tranquilo, cara, como sempre, entendeu, acho que assim, eu tô, eu tô sentindo uma vibe mais tranquila dos meus treinadores, mas eu sou sempre assim, cara, porque é claro que existe um foco maior, assim, quando, pô, vou lutar com o cara, vou, igual, assim, eu tive aqui nesse mesmo quarto, nesse mesmo esquema, né, nesse mesmo hotel, quando eu lutei com o Marreta, então, tava aquela, aí tem mais coisa pra fazer, né, tem mais entrevista, isso, aquilo, eu acho que isso mudou, que mudou um pouco, mas assim, a minha tranquilidade de, eu tô sempre tranquilo, cara, eu tô aqui no hotel porque eu tô perdendo peso, eu tenho que bater o peso, então tô focado no peso, tô focado em perder o peso, tô fazendo tudo como eu faço pra minha luta, né, agora aí, eu vou bater esse peso, comer direitinho, treinar, fazer os treinos nas horas que é perto da luta, tô fazendo as treinos de tarde, fuso horário e tudo, entendeu, tudo pra acostumar, tudo, porque se der um rolo aí, meu irmão, tô na área, pronto pra guerra. É, você tava até falando da questão do peso, tá tudo certinho aí, tá cortando normalmente, tá sem problema nessa questão, né? É, sem problema, claro, é bem, você já entendeu, né, o peso é sempre aquele negócio de, ninguém gosta de perder peso, né, cara, é uma das piores partes do, é, da luta, e, mas assim, é a parte necessária, né, a gente tem que fazer o que é necessário, não o que a gente gosta ou não gosta, né? Sim, claro. E, Globo, como é que foi pra você fazer uma preparação, um camp, né, pra uma luta, sem saber qual vai ser teu adversário, né, os dois têm características diferentes de luta, né, como é que foi pra você adaptar teu camp pra um, pra outro, como é que foi isso aí? O palco, é foda, né, cara, a gente é uma reserva, se foi, uma experiência nova pra mim, depois de, é, é, 40 lutas praticamente, entendeu? Mas, eu gostei do processo, gostei de tudo, no começo eu comecei a achar chato, falar, pô, pra quem que eu tô treinando, né? Mas a gente tem os caras, o Poatan, que é um estilo mais agressivo, que é o cara que, é, é, o Poatan, é o Caio, bom pra caramba de chão, né, uns caras que mais parecem com o Ian Brodovich, o estilo, e tem um moleque do, do, do boxe olímpico, é, que vai pras Olimpíadas, esse ano 2021, aí, acho que, essas Olimpíadas, nem sei se vai acontecer, tava falando que talvez não ia acontecer. É, tá tomando definição da nada disso. É, mas é um moleque sinistro no boxe, sinistro no boxe, ele movimenta muito, movimenta muito, é, um pouco o Adesanya, e, pô, e chute, né, a gente tem aí o, o Alex, que, mas, assim, eu tenho que treinar pros dois, ah, vou treinar com o Fanelito, que hoje eu quero lutar com o Adesanya. Ah, hoje eu quero fazer espada com vocês, que é o Ian Brodovich. Então, a gente treinou um pouco pra tudo, e eu sou um lutador, já que tem experiência, sou muito tranquilo nas minhas lutas, igual o caso, tô aqui, se eles me ligarem agora e falarem assim, pô, Globo, tá na mesa, é você que vai. É, a minha feição nem muda, cara. Falar, pô, eu não tenho que fazer mais nada. Não tenho, né, ah, pô, pô, vou lutar, cara, é mesmo, né, tem muita gente que fala, caraca, e agora? Então, eu já tô bem, né, tô, eu fiz tudo certo, tô aqui batendo peso, vou lutar, vai ser só, vai ser só um sorriso que vai abrir. E nesses treinos, você falou, ah, um dia eu tava treinando pra enfrentar o Adesanya, eu assistia com o Blachowicz, teve algum que você treinou pra mais? Você falou, pô, acho que tem chance de enfrentar mais esse cara do que outro ou não? Foi mais ou menos a mesma coisa? Não, cara, é imprevisto, entendeu? A gente fala assim, um dia, outro, é porque eu treino os caras, eu treino um round com um, um round com o outro, eu tô treinando com os caras todo dia, não é assim, um dia pra um, um dia pra outro, é claro que a gente movimenta, ah, a gente fala dos dois, entendeu? A gente fala dos dois, o, conversando ali com o Poatan, com o Fanelli, meu coach, com o Caio, com os caras ali que tão me ajudando ali, com o John Heckman, toda a galera, a gente sempre fala, ok, o Adesanya faz isso, o Adesanya faz aquilo, o Ian faz isso, o Ian faz aquilo, então a gente tem que, aí, trabalho aqui, pra você, entendeu? Umas coisinhas assim, mas a maioria das vezes é mais eu treinando mesmo, treinando forte, treinando, fazendo o que eu vou fazer, que focado no que eu vou fazer, que o meu estilo, os estilos deles mudam, mas o meu não muda, que é isso aí, aquela, aquela pressão, botar pra baixo e amassagar, né, trator de esteira. É, Globo, eu lembro que a gente conversou, acho que um mês atrás, que você falou que o UFC te deu a sua opção de ser reserva, ou de você fazer até uma outra luta, e você preferiu esperar, né, ser esse reserva. Isso aí é uma confiança de que você já vai ser o próximo mesmo? Que você já merecia lutar agora pelo cinturão, né? Aí o Adesanya veio, furou tua fila, mas você acha que isso é uma confiança do UFC, de você, ah, o Globo vai ser o reserva, então ele já automaticamente é o próximo, vai pegar o vencedor dessa luta? Sim, sim, eu acho que eu vou lutar pelo cinturão na próxima luta, e eu fiquei de reserva por dois campeões, você entendeu? É claro que se o Blorovic, acontece alguma coisa com ele, eu não sei, não seria um cinturão, mas eu estaria lutando com um campeão invicto do meu pesado, que não tenha nada a perder, que o cara é sinistro, e, pô, então pra mim foi ganhar ou ganhar, né? É tipo assim, qualquer um dos dois que lutar, vai ser grande luta, o Pay Per View, o mesmo evento de Pay Per View, que mais uma pra carreira, agora a gente tem que olhar isso, né, cara? um pouco, né, bicho, ainda mais, eu tô com 41 anos, eu lutei pra caralho esses dias, lutei pra caralho minha vida toda, eu fiz, pô, nunca, nunca perdi alguma luta, eu nunca não quis lutar com esse cara ou com aquele cara, sempre, eu sou lutador, cara, sou lutador, fiz cinco lutas no UFC quando eu cheguei, fiz três lutas no ano, três lutas no ano 2019, duas lutas no ano passado, ganhei dos caras top da categoria aí, e, é, pronto pra lutar pelo cinturão aí, bicho, esse é meu sonho, acho que essa vai ser a próxima luta, tenho certeza disso. É, pra você foi até melhor, acho que às vezes a galera aqui gosta muito desse ritmo de luta, né? Como você falou, em 2019 você lutou pra caramba, em 2020 você lutou duas vezes, duas lutas dificílimas, contra caras tops da divisão, você não ficou com medo de perder um pouco desse ritmo, desse embalo, não, e enfrentar, fazer uma outra luta, mas também tem um ônus, né, de vai que você arrisca fazer uma luta e acaba perdendo, né, tinha que pesar muita coisa, né, Gogo? É, não é nem isso, cara, é mais o ritmo, eu já não, pô, eu já não pego o ritmo mais, cara, eu já, o cara com 40 lutas, sou muito tranquilo, eu acho que o ritmo é assim, você tá treinando todos os dias, entendeu? Tá treinando forte, treinando preparado e focado, é o foco principal, o pessoal fala de ritmo, negócio de luta, é mais adrenalina de lutar, você entendeu? Porque saber lutar a gente já sabe, tem cara, você vê isso nos caras, por isso que a gente pega muito o cara iniciante, bota eles pra fazer luta amador, bota pra fazer competição de jiu-jitsu, bota pra fazer competição de boxe amador, pra preparar o cara pra fazer tudo aquilo dentro do octagã, ou, é, ou no ringue, ou qualquer que seja, mas, cara, igual eu, bicho, eu já não preciso, assim, dessa, eu já sinto tranquilo, entendeu? Se ficar um ano sem lutar, não é uma coisa assim, se ficar um ano sem treinar, aí eu vou perder o ritmo, com certeza. Se ficar um ano sem lutar, eu vou chegar lá no octagão e vou lutar tranquilo, se ficar dois anos sem lutar, treinando em forma sinistrão, vou chegar lá e vou fazer tudo o que eu faço, cara, eu sou muito, muito tranquilo. Eu, toda a vida, eu fui muito tranquilo pra lutar, eu até me estranhava, no começo da minha carreira, eu sentia, assim, um nervosismo um pouquinho, teve algumas lutas, assim, que dava aquela friagem na barriga, que, como a primeira luta no UFC Kingsbury, pô, minha estreia, vou ter que ganhar desse cara, mas, depois, nem tinha, nem tinha friagem, um frio na barriga, entendeu? Aí, eu até ficava preocupado, cara, quando eu lutei com a mapeia, eu tava numa paz, tranquilo, meu treinador ficava assim, cara, fica com a mão alta, fica com a mão alta, porque ele joga muito, tal, aí eu fui, falei, aí eu, na hora da gente entrar no octagão, na hora que a gente, que o Burt tava assim, deu um minuto, aí eu olhei pro meu treinador, que ele tava, olha que o Burt falou assim, um minuto, meu treinador falou assim, então, movimenta a cabeça o tempo todo, e mantém a mão alta no começo do round, ele tava nervosão, aí eu virei pra ele, e falei assim, pô, cara, eu não quero, não quero entrar, não, não quero lutar, não, quero lutar, não, ele ficou, ele ficou, como, como assim? Aí, eu, aí eu dei uma risada pra ele, calma, cara, relaxa, bicho, vamos lá, vamos, vamos divertir um pouco, você tá muito estressado, aí ele olhou pro outro cara, assim, pô, tá, réu, né, aí a gente foi lá, então, assim, até aquela luta, eu não senti nada, então, eu fiquei preocupado, eu falei, por que que eu não tô nervoso, entendeu? Era pra estar pelo menos com a... Eu sou tranquilo demais, cara. É, até pegando nesse grancho que você tá falando de nervosismo, né, você que acha que hoje em dia, depois de mais de 40 lutas aí, agora numa sequência boa, mais experiente também, você se sente melhor do que no início da tua trajetória no UFC e disputar um cinturão melhor também? Acho que, se você disputar um cinturão agora na sequência, você vai ser o melhor Glover do que aquele que enfrentou o John Jones em 2014? Sim, eu ia falar isso com você agora, eu não sei, tipo, eu não vou te falar a certeza, eu tô focado, cara, eu tô focado, eu tô, eu já falei, eu mudei o meu estilo de vida, eu mudei o meu estilo de vida, eu faço, como eu te disse aí, não é as coisas que a gente gosta ou não gosta, é as coisas que é necessária pra fazer, você sabe o que você quer, onde você quer chegar e o que que você tem que fazer pra isso, não é aquilo, ah, eu não gosto de fazer isso, não. então, então você não, então para de lutar, porque, então, tipo assim, eu mudei tudo isso, faço o que é necessário a fazer e tento curtir o momento, a maioria das vezes eu adoro, é claro que perder o peso eu não gosto, mas é necessário, eu curto essa, essa, essa jornada e eu vou buscar esse cinturão pro Brasil, eu tô focadíssimo nesse cinturão pro Brasil e tenho quase certeza que eu vou buscar isso pro Brasil, certeza, cara, é uma coisa que eu não gosto quando os caras falam, ah, tô certeza que vai ser meu, vai ser meu, borrachinha falou várias vezes, muita gente falou várias vezes, não só ele, não tô querendo botar o nome, me lembrou aqui agora, ah, tô certeza que esse cinturão é meu, mas não é, cara, não é, porque quando chega lá em cima a realidade é outra, então eu, assim, eu tenho uma confiança muito grande que eu vou trazer esse cinturão, agora eu tenho certeza que sim, hoje eu sou o melhor lutador quando eu lutei com o John Jones. Sim, esse amadurecimento também a gente fez muito bem, né, Glover, você já falou que mudou tua vida, é mais profissional, acho que você, não sei se a palavra essa é mais profissional, porque você sempre foi profissional, mas você é mais foco ali, né? Mais profissional, falou certo, mais profissional, mais focado na profissão, você entendeu? Mais focado no que tem que ser feito, entendeu? Antigamente, eu era um brigador, um lutador, mas, pô, ainda mais quando eu era mais novo, né, cara? Pô, eu era, eu como meio que porra louca mesmo, chapava os cocão, e treinava pra toda a vida, pode conversar aí com todos os caras que já treinou comigo durante todos os anos, lá no Dedé Pereveira, Pedro Rizzo, Marco Rua, Choco Laindel, perguntam todos esses caras, mas era aquela vida de party hard, train hard, fight hard, né? Aquela trena, trena duro, festa o tempo todo, e, você entendeu? Era assim, mas, agora eu, pô, até porque a minha idade não, não, não aceita mais, eu ficar, bebendo nas madrugadas aí, né, cara? O corpo não aguenta, né? Não aguenta, não. E, Glover, falando dessa luta agora pelo cinturão do Adesanya com o Blachowicz, você tem alguma torcida ali em especial, você prefere enfrentar alguém, ou você deixa rolar e, o que é? Não, eu tô torcendo, eu tô torcendo pro Blachowicz, torcendo pra caramba pra ele, porque ele que vai manter o cinturão e, e a gente lutar pro gol do cinturão, porque eu torcer pro Adesanya, ele vai ser campeão de duas categorias, e ele vai decidir qual que ele vai defender, você entendeu? Aí eu vou ficar, pô, e agora? Aí eu acho, eu acho, que se ele for defender, menos se ele ganhar, e eu acho que ele vai ganhar, o problema é esse, eu tô torcendo pro Blachowicz, mas eu acho que ele vai ganhar, e, mas eu acho que se ele ganhar, ou ele defende o cinturão, qualquer cinturão que ele for defender, ele vai ter que deixar o outro, entendeu? Eu acho, né, porque, pô, não vai fazer sentido, ele lutar, agora, já tá esperando, os caras lá tão esperando, e pra lutar pelo 86, não tem como, né, cara, ou é um ou é outro, né? Sim, até ele, até falou que, mesmo se ele ganhar o cinturão agora, ele vai até voltar pra divisão do peso médio, você toparia se ele voltar pro peso médio, se o Adesanya ganhar realmente, voltar pro peso médio, o UFC botar um cinturão interino, você também toparia lutar pelo interino, sem problema, né? Ok, claro, claro, claro. E você até falou, o Adesanya vai ganhar, o Adesanya vai ganhar como? Como é que você, como é que você vê essa luta? É porque a movimentação do Adesanya, eu acho que ele vai ficar marcando ali, chutando, igual ele fez com o Borrachinha ali, e eu acho, a gente tava até conversando nisso, no avião, eu com o Platão vindo, eu acho que o, o que o, o Blorovic, aí o Platão falou, pô, mas o Blorovic não vai ficar igual o, o Borrachinha, esperar muito, porque ele já viu como que foi a outra luta, aí ele vai querer entrar mais agressivo, e, e vai ser onde que, que pode se expor, porque o Adesanya é muito rápido, mas assim, não tô tirando, eu tô tirando aqui, se você falar comigo, ah, pô, o Adesanya, o Adesanya vai ganhar, eu tô pondo aí, o Adesanya tem, 60% de ganhar, e o, e o, e o, e o Blorovic, 40%, talvez um pouco mais, o Evich, bota ele pra baixo, ele, ele ganha, entendeu? Essa, essa movimentação do Adesanya, o Adesanya, por ser um cara que gosta muito do contra-ataque também, pode o estilo do Blaschowicz ajudar ele nisso, né? Isso, mas assim, ah, eu, eu também achei que o Dominic Reis ia ganhar dele, né? Sim. E ele lutou bem pra caramba com o Dominic Reis ali, porque ele, ele bate, ele bateu sem expor, e bateu com o Chile, e é calmo, cara, o Borrachinha é um cara, é um cara duro, um cara calmo, mas assim, como eu te disse, vai ficar aí, é, sempre a minha torcida tá saindo pra ele, porque pra ele manter o cinturão e eu ganhar, não porque eu gosto dele, alguma coisa, mas que, eu quero que ele ganhe pra mim, lutar contra ele, e o Adesanya, mas eu acho que o Adesanya tem mais armas aí. Sim, você tá até falando do Adesanya e do Poitano, né? O Poitano tem, o Poitano tem treinado muito contigo, que é um cara que já ganhou do Adesanya, né, no kickboxing. Já pode pegar mais dicas também com o Poitano, caso o Adesanya ganhe aí, e você se enfrenta? Não, claro, claro, o Poitano, pô, já passou ali duas vezes, ganhou uma por decisão, e outra por nocaute, né, então, ele já, ele sabe o caminho do cara, é claro que a MMA é um, é bem diferente, não vou nem falar um pouco, né, o strike bem diferente, a luva é menor, mas, tem o chão, né, cara, e vou falar assim, o Poitano falando, eu não tenho medo do chão do, eu não tô falando, mas não tenho medo do chão do Adesanya, né, tenho respeito aí do strike dele, que eu vou ter que, é, entrar na movimentação e botar pra baixo, vai ser essa luta, ele sabe disso, não adianta eu nem querer falar, porque tem luta que eu falo, ah, não vou falar estratégia, mas essa luta aí, cara, não tem, seria uma, uma burrice minha, não tentar botar ele pra baixo, né, sim, e você acha, falando do Poitano, você acha que ele já tá merecendo uma chance aí no UFC, cara, por tudo que ele tem feito no Glory, ele já lutou MMA, a última luta de MMA dele, ele conseguiu um nocautasso também, você acha que ele já tá, batendo ele na porta do UFC, pra ter uma chance também? Ah, o Poitano tá pronto pra lutar no UFC, cara, sim, é, tá pronto pra chegar ali e fazer uma zoeira. e Globo, até relembrando uma resposta que você deu, negócio de, na época antigamente, você era muito doido, bebia bastante, também, mais novo, né, não era tão focado hoje em dia, a gente tem visto recentemente agora, aquela declaração do Borrachinha, que tomou uma garrafa de vinho antes de lutar com a designer, o que você achou disso aí? Já aconteceu alguma coisa dessa contigo, de beber muito antes de uma luta importante assim, e acabar não lutando bem? Pô, cara, não, já aconteceu muitas burrices que eu fiz, entendeu? É claro, não vou falar que o Borrachinha pode até achar ruim, mas eu é burro, burro fazer um negócio desse, agora, eu já fiz muitas burrices nas minhas lutas, você entendeu? Eu já fui burro pra caralho fazer tudo isso, fazer as coisas que eu fiz, mas, pô, beber no dia da luta, isso aí, pô, sacanagem, uma luta dessa aí, uma luta de cinturão, você entendeu? Ainda mais vinho, cara, vinho na ressaca da porra, meu irmão. Pô, beber uma garrafa sozinho ainda é pesado, né? Pô, é, não, eu não, eu tomando garrafa de vinho, meu irmão, eu dirijo, eu faço, como que fala? Tomando garrafa de vinho, eu faço, como é que fala lá, eu tiro carteira, pô, faço exame de carteira, mas, é, não faz nada com o amigo, mas, é, pô, eu não sei, ele tava perdendo peso lá, desidratado, e, tava hidratando, pô, aí falou no dia da, da luta, pô, ele se, então ele se hidratou, como que ele se hidratou? Por isso que eu falo, foi, isso ali, cara, sei lá, bicho, como é que o cara vai, algum manager, ou os coaches, vai deixar o cara fazer isso? Foi falta aí do, do time todo aí, tá em, em cima do cara, entendeu? Sim, sim, Gouve, cara, Gouve, muito obrigado aí pela atenção, desculpe incomodar essa semana, eu sei que é corrida pra você, mas, brigadão pela atenção aí, cara, pela entrevista, ficou ótimo, cara. Valeu, campeão, obrigado. Obrigado. Obrigado.